Oi meninas, e aí meninos Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês De playlist do momento Nós colocamos nove músicas nacionais E uma só internacional Porque a gente não sabia mais Nenhuma boa nacional pra colocar Porque aqui no Brasil não está tendo muita música boa nova Nova, muita música boa nova Porque assim, tem música antiga mas a gente vai botar aqui O que? Música muito, muito, muito antiga Porque a gente também está maluca Vocês podem conhecer mais vídeos que não conhece, tá? Pra quem não conhece ainda, as meias físicas Eu já mostrei mil vezes essa criatura Aninha Farias, eu não sei se chama Aninha Farias O canal dela está aqui na descrição e tudo mais E antes de começar o vídeo, eu queria indicar um aplicativo pra vocês Que é o Game Me, que ele reúne vários jogos Num aplicativo só, ou seja Você economiza muito, muito, muito espaço No seu celular, porque a gente não tem muito espaço Então você economiza muito espaço, porque você tem milhões E milhões de jogos, cada atualização Vem mais jogos ainda pra vocês jogarem Inclusive eu queria desafiar você Querida, me ganhar nesse jogo aqui Que vamos jogar agora, tá? Então vamos jogar uma partidinha Aqui pra mostrar pra vocês O meu poder, tá bom, meninas? E se vocês quiserem baixar, gente O Game Me tá aqui na descrição Tem pra Android e pra iOS É gratuito, então corre aqui na descrição Pra baixar o aplicativo Vou escolher esse jogo aqui Que é o Space Orbit E vamos jogar Os partidos, caso a gente empate Que eu acho que não vai acontecer Não vai empatar com o mesmo número aqui do jogo Mas caso aconteça Já vamos fazer uma pra desempatar Mas provavelmente eu vou ganhar Então é isso Vamos jogar agora Vocês contam, eu conto Eu vou ganhar Vocês contam, eu conto Eu vou ganhar Porque eu sou maravilhosa Tá bom? Então, bora lá Então vamos lá, gente A minha vez Ai, tô nervosa Porque eu tenho medo de flopar Porque eu sou... Ai, ela tá clicando no... Não sabe nem apertar do botão Ai, tô nervosa Ai 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 Para, Valida Para de ficar olhando Não vale Morri Sete Consegui sete Acontece Tá, agora vamos ver você Vai perder também Treze Ai, a gente tá sentindo Isso que eu tô sentindo Ela ganhou a primeira rodada Vamos fazer mais uma E caso ela ganhe de novo Ela ganhou Caso eu ganhe essa rodada A gente faz mais uma pra desempatar Tô indo Ai Flopou Flopou Que flopou aqui, garota? Que flopou foi você? Dez 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 Também foi mais que... Foi mais que o meu anterior Ah, tá, você quer falar Que foi mais que o meu Foi solte Flopei Flopada vai morrer mal Você acabou de ver Que eu já te ganhei, né? Doze Doze Ah, grande diferença Tá bom, ganhou Flopei, gente Flopei E é isso E... Enfim Então é isso Gente, pra vocês baixarem o game O link tá aqui na descrição O primeiro link tem pra Android e pra iOS Então baixem lá e se divirtam E ganhem como eu sempre ganho Vocês viram isso, né? Vocês viram? Ganham como eu sempre ganho E... Quer ficar? A próxima música, gente É Ouvir Dizer Da banda Melin Acho que é assim que se fala Melin, Melin, sei lá Não sei É Melin É Melin Então Eu tô muito apaixonadinha nele, gente Sério Eu tô ouvindo o álbum todo E tô apaixonadinha pelas músicas Eu coloquei essa aqui É a minha favorita Ouvir Dizer E é isso Eu não sei o que eu acho A próxima música também é do Batuê Ó Muito fã, muito fã Ah, eu sou muito fã, cara Tudo bem Vamos criar seu fã-clube agora Então eu vou criar fã-clube O Batuê Vem, vem No celular Pare de ligar Morta Deixou essa mina morta Essa música, gente Não foi pessoalmente Mas é uma atuê de novo Tipo É porque Fãs Tem uma aleatória Mas enfim O resto é muito fãs De peça em peça Eu mandou essa música Meu Mundo Do... Muita gente Muita gente Eu vou falar todo mundo Que tá nessa música Calma aí Não, na tela Posso ser tudo o que você Quiser que eu seja Mas é diferente Vamos nosso band Pois é diferente Eu percebo como A gente não é bem-vindo aqui A próxima música, gente É a Poesia Acústica Hashtag Um descompasso do compasso E o mundo aqui Em lado o hall Vai ser veró Vai o tempo bem E que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta contigo A próxima música A única música internacional Dessa playlist, tá E é isso Nós dois somos muito fãs Eu? Eu gosto Mas assim Eu sou muito fãs Eu gosto do Sean Sean Mendes Então assume que ele é o melhor cantor Enfim Do mundo? Pra mim é Pra mim é Ela tá com crise de riso Eu vou apresentar Essa música Sozinha Que ela Deu crise ali A próxima música É Devagarinho Da Luisa Sonza Última música Da minha playlist Capricorniana Poesia Acústica Fez 3 Tem gente que não gosta de coisa acústica Não sei qual é o bullying Para dizer acústica Que as pessoas têm Mas enfim Eu gosto Agora é a última música Gente É difícil Chega no fim Dessa playlist Que a gente já tá gravando Há maior tempão Estamos suadas Aqui Porque o vídeo Tá desligado Morrendo Mas enfim Poesia Acústica De novo Só que Hashtag 2 Sobre nós Se quiser a gente pode trazer Também uma playlist Só de música internacional Mas tem uma playlist de funk Nossa Que é um pouquinho antiga Mas tá muito legal Tá muito engraçada Clica aqui nos cards Que você vai direto pro vídeo Mas termina de assistir Esse aqui primeiro Né gente Não vai flopar gente Então foi esse vídeo Gente Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que o link Pra baixar o game Tá aqui na descrição Tem pra Android e pra iOS E é de Graça O processo final Demora 10 minutos E se inscreva no canal Da Ana Luiz Aqui é Aninha Farias Um beijão pra vocês E tchau tchau Ai Canta vai Canta vai Isso é um momento Vai Tchau tchau Podre demais Flopada Vai Vai Tá flopada Tchau 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 Tchau